Música Meu amorzinho, oi lindo! Tudo bem? Gente, vou lavar esse cabelo agora, tá? Eu cheguei da praia e ainda não lavei meu cabelo assim como tem que lavar, né? Cuidar porque a água do mar detona cabelo e eu quero dar uma limpeza bem profunda nele. E aí eu separei alguns produtinhos pra usar hoje que vão ser da Natura. Todos que eu vou usar hoje vão ser produtos da Natura Brasil. Então, meu amor, se você gosta da Natura já começa deixando o like e se inscrevendo aqui no canal, entendeu? Temos uma pastinha aqui só com vídeos da Natura. Então já começa aí assistindo os vídeos, ó, várias coisas legais, várias resenhas, mostrando os produtos, comprinhas, recebidos da Natura. Então tá tudo aqui nessa playlist maravilhosa. E vamos cuidar do cabelo, né? Ó, tudo bem que tá bem rebelde, ó. Acabei de chegar na praia, gente. Tá meio liso, meio enrolado, meio indefinido. Que é o que ele é. Então eu vou lavar meu cabelo. Vou usar qual shampoo? Vou usar o shampoo maravilhoso que eu amo. Sempre falo pra vocês que eu amo aquele shampoo anti-resíduo da Natura. Que pra mim é um dos melhores anti-resíduos que eu já usei na minha vida. Mas o que acontece? Eu achava... Eu já usei ele, tá? Eu já usei que a Cynthia me enviou. Beija, Cíntia. Inclusive todos que estão aqui foi a Cynthia que me enviou, tá? Aí ela me enviou o shampoo detox, que é o shampoo anti-resíduo. Que na época que eu usava o shampoo anti-resíduo, tinha aquele efeito de geladinho na cabeça, sabe? Eu não senti com esse daqui, tá? Até porque... Eu não sei se eles mudaram a fórmula, porque antes era uma marca e agora já é outra, agora já é a Lumina. Então mudou bastante coisa, né? E agora tem esse detox, shampoo detox. Antes eu acho que não vinha falando isso. Só vinha falando que ele era anti-resíduo mesmo. Que eu me lembro. Se eu estiver errado, a Cynthia vai colocar aqui nos comentários. Então, por todas essas mudanças, eu não sei se eles tiraram esse refrescante, esse geladinho que tinha antes no shampoo anti-resíduo da Natura, tá? Mas, em questão de limpeza, ele continua maravilhosamente maravilhoso. Se você gosta de uma limpeza profunda, você tem cabelo oleoso, que tem que passar no shampoo transparente toda a vida, o shampoo anti-resíduo, esse daqui, meu amor, é a vida. É a solução pra nós, entendeu? Meu cabelo não é oleoso, nem um pouco oleoso, mas também não é seco, ele é um cabelo normal. Mas eu gosto, sim, de fazer uma limpeza profunda nele, principalmente quando eu vou pra piscina, pra praia, essas coisas, eu gosto de me tirar o cabelo bem limpinho pra poder receber melhor a máscara ou o condicionador aí, tá? Aí, depois desse daqui, eu vou vim com qual? Eu vou vim com o condicionador. Vou vim com o condicionador liso e naturais, também da Natura Lumina, que também é a cintilha linda que me enviou, ó. Então, eu vou lavar o cabelo com o shampoo e depois eu vim com o condicionador, com esse daqui, que eu gosto muito. E a linha é dos lisos naturais, para leveza e movimento dos fios, tá? Ele pede movimento, brilho, maciez, sem pesar. Cabelos soltos e saudáveis, desde a primeira aplicação. Vou usar esse condicionador. Aí, na hora que eu for secar o meu cabelo, que eu vou usar o meu cabelo com o secador, que vocês sabem que eu serve o meu cabelo com o secador, aquele está naturalmente natural. Então, eu vou secar ele com o secador. Vou estar aplicando esse olhinho de castanha aqui, ó, em todo o meu cabelo e vou secar ele. Vocês sabem que eu uso um olhinho antes do secador, mas o olhinho é da Avô, não é da Natura. Então, hoje eu vou testar esse daqui antes do secador, para ver se dá certo. E eu vou falar para vocês o que eu achei, se deu certo ou não. Esse daqui é o da Ecos. Ecos castanhas, óleo concentrado. É o maior que você pode usar no corpo, na unha, na pele. Pode usar de várias maneiras esse olhinho. Então, eu vou tentar ele hoje, aqui nessa cabeleira aqui. E depois, por último, para finalizar tudo, eu vou estar usando essas cápsulas aqui da Natura Plant, que a gente também me enviou. Eu nem abri ainda, porque eu estava esperando fazer esse vídeo de usar somente produtos da Natura. Então, eu ainda não abri. Vou usar com vocês. Também uso cápsula, mas não é da Natura, é também da Avon. Então, para ver, isso daqui é uma super novidade. Eu vou estar usando hoje com vocês. Então, são todos esses quatro produtinhos da Natura que nós vamos estar usando no nosso cabelo hoje. Esse cabeleiro aqui que está só Jesus na causa. Então, bora. Vou lavar, vou condicionar isso tudo no chuveiro. Aí, eu vou secar meu cabelo com secador. Então, eu vim aqui com meu cabelo praticamente pronto. E venho falando tudo o que eu achei. O shampoo e o condicionador, como eu já usei, já posso falar que eu amo. O shampoo lava o meu cabelo muito bem. Ele realmente tira qualquer resíduo, qualquer coisa. Inclusive, eu não indico ele para quem faz progressiva, para quem faz química. Eu não indico porque ele é um shampoo muito profundo, de limpeza muito profunda. E parece que quem faz progressiva e usa um shampoo desse, parece que meio que tira, né, a química do cabelo. Eu não sei se é verdade porque eu não uso química, mas falam isso. Então, eu não digo para quem tem progressiva no cabelo. Mas, se você não tem um cabelo naturalzinho assim como o meu, pode usar assim, não só pode como deve, para uma limpeza mais profunda. Condicionador eu também gosto muito. Eu não acho ele super espetacular, esse condicionador liso, mas eu gosto dele. Ele supra a minha necessidade, vamos supor, entendeu? Mas ele não é nada tão espetacular. Mas eu gosto muito da linha. Estou amando essa nova edição da Lumina. Eu não sei se vai mudar a composição, mas estou gostando bastante. Novidade, novidade, vai ser o olhinho da Ecos e a cápsula, tá? Então, eu vim aqui falar para vocês o que eu achei desses lindos, falando tudo no geral e mostrando a minha cabeleira já seca, já arrumada, já pronta, tá? Aqui ela está só o bagaço, galera. Então, bora que eu vou lavar no cabelo, que eu tenho muita coisa para fazer hoje. Então, vamos para a linha. Gente, ó, eu estava secando o meu cabelo e eu coloquei o óleo antes, né? Aquele óleo da Ecos. E, ó, ele fica grudado um cabelo no outro, tá vendo? Pera aí. Tá vendo? Ele não fica soltinho. Não é que nem os outros olhinhos que eu uso antes. Ele fica meio encebado, ó. Então, para passar antes do secador, eu não recomendo, não. Ele deve ficar bom depois, como finalizador, sabe? Ou dentro de máscara, da máscara de cabelo, entendeu? Mas eu não recomendo passar antes do secador, não, ó. Fica tudo grudado no cabelo no outro, fica meio encebado. Normal, né, gente? É um óleo concentrado, né? A gente que é curioso, quer tentar de todas as formas. Pronto, vida. Olha aqui o cabelo já pronto. Ele tá bem esquisito, meu cabelo, por conta da praia, né? Então, a gente não é um pouquinho ressecado. Eu até comprei um kit de reconstrução que eu vou estar fazendo no meu cabelo, porque a praia detonou mesmo. Ele tá um pouco ressecado, com essa parte aqui, sabe? Mas vamos lá. Usei o shampoo, lavei o cabelo com o shampoo, maravilhoso o shampoo. Você já sabe que eu amo, limpa muito bem, entendeu, né? Depois eu passei o condicionador, deixei um tempinho agindo, tirei. Aquilo que eu falei, essa linha aqui eu não achei ela tão espetacular, não. Mas é boa, sabe? Pro dia a dia, é ótima sim. Na hora que eu fui secar o cabelo, como você viu aí no vídeo, um pouquinho antes desse, eu tentei usar o óleo concentrado, mas ele é óleo, óleo, óleo mesmo. Então, não deu certo, né? E também não fala, né, gente, que é pra usar dessa forma que eu usei. Enfim, eu tentei usar de todas as formas possíveis, mas, como finalizador antes da escova, que é como eu uso alguns outros olhinhos que eu tenho, ele não deu certo, ele ficou bem encebado no meu cabelo, então eu parei de usar e fui pro olhinho que eu tava usando antes mesmo. O olhinho que eu uso sempre, né, na verdade. E agora eu vou passar com vocês a cápsula fortificante, ó, que fala aqui, é o meu modo de usar. Para meter cabelos restaurados de mais fortes, torça uma cápsula até rompê-la e aplique conteúdo nas palmas das mãos. Passe delicadamente pelos fios secos, no comprimento e pontas, evitando a raiz. E ele é sem enxágua. Então eu vou abrir aqui, vou pegar uma, ela é pequenininha, ó, eu gostei porque elas são pequenininhas, ó, e dá pra usar tudo de uma vez. Tira aqui, ó, a bolinha, vou colocar aqui na mão. Coloquei tudo. Vou passar realmente do meio pro... Nossa, é cheiroso! Muito cheiroso. Vou colocar aqui, ó, do meio pro final. Uma só dá pro meu cabelo todo. Eu acho que se você tem pouquinho cabelo, dá até pra você usar duas vezes, eu acho. Se você não gosta, né, de um cabelo... Passar o olhinho assim nas pontas, tem gente que não gosta. Mas comprou pra testar e tudo mais, coloca só um pouquinho, tá? Coloca só um pouquinho. Ó. Gostei pra dar uma finalizada, ó. Ficou brilhosinho. E eu vou passar um pouquinho agora desse perfume pra cabelo. Na Natura também, não mostrei no começo do vídeo, mas esse negócio é muito legal, tô usando bastante ele. Perfume para cabelos, tá? Vou dar uma borrifadinha aqui, de longe, assim, ó. Só pro cabelo ficar cheiroso. Dá uma batidinha assim. O outro lado. É só um pouquinho, viu, gente? Só um pouco, não é muito não. Ó. Pronto. Só pro cabelinho ficar cheiroso. E esse negócio é muito cheiroso, gente. Meu Deus, é um perfume mesmo. Ele não interfere em nada. Só fica macio o cabelo, ó. Com brilho e cheiroso. Não interfere em nada, não. Pra quem faz escovinha sempre, eu indico muito esse perfume pra cabelo. Ai, foi isso mesmo, amor! Você gostou? Não vim aqui no passo a passo, porque é shampoo e condicionador, né? Não é máscara. Então não tem aquele tempo de deixar e tudo mais. Só que o resultado foi esse, depois de um, dois dias fregando sol e água saudada. Até que o cabelo não ficou tão ruim, né? Tô sentindo ele um pouquinho ressecado aqui nessas pontas aqui de trás. Ó, na frente não. Mas de trás, tô sentindo ele um pouco ressecado. Mas vou tá fazendo aí uma hidratação, uma reconstrução, pra recuperar, né? Que é isso que a gente tem que fazer. Lembrando que a gente enviou esses produtos todos. Foi a Cintia Multimarcas, linda, maravilhosa. Os links da lojinha dela. Tá tudo aqui embaixo. Sempre tem promoção. E eu tô sempre postando lá no meu Instagram as promoções dela. Então vão lá pro nosso Instagram. Segue ela. Vai na lojinha dela. Tem ainda a baseada da Black Friday. Então vai na lojinha dela ali que tá aqui embaixo pra você conhecer, tá? E também vai no nosso Instagram, que ela tá sempre postando coisinhas legais, promoções do dia, da semana, tá bom? Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever aqui no canal também, tá? E um beijo aqui no seu coração, manda esse mundo inteiro. E a gente se vê no próximo vídeo. E cedemos aqui todas as lindas e maravilhosas plenas. Beijo e até lá. Beijo e até lá.